Vou tentar ser breve e ir direto, namoro há três anos, meu namoro não era um mar de flores, mas também não era de se reclamar. A minha namorada não gosta muito de sexo, talvez ela não goste de sexo contigo, só quero te dar essa barbada. Acabou o e-mail, acabou o e-mail, você resolveu o e-mail em duas frases. É, ninguém é obrigado. O que tem me incomodado nessa relação é que de alguns meses pra cá, ela tem se afastado muito e me evitado. Alguns dias atrás, ela foi a um aniversário só de mulheres, ô Rafinha, sem os maridos, em um bar daqui da cidade. Uns três dias depois, ela pediu pra conversar-me, disse que precisava de um tempo pra saber o que queria. Influência das amigas. Isso aí, cara, é clássico, cara. Quando pede um tempo, já termina, porque não vai ter nada de... Ela já sabe o que ela quer, ela só não tá conseguindo te dizer. Tá tomando uma bola já. É, eu acho também. Eu perguntei se ela tinha conhecido alguém da pena. E ela disse que não, mas que já tinha sentido vontade de ficar com outra pessoa. Ah, então eu já conheço, eu já conheço. Eu queria saber... Eu queria... Não, e quem não tem isso é louco. Uma vez e a outra, eu não tenho vontade. Eu tô muito feliz do meu casamento, Rafinha. Eu não ouvi, eu tava lendo o negócio que tu falou. É que porém disse que às vezes tu tem vontade de ficar com outras pessoas. Eu falei, eu porra, tem isso até hoje, né? Todo mundo tem. Todo mundo também tem, né? Eu hoje disse que tem quantas vezes? Uma ou duas por dia, assim. Uma ou um minuto. Sério isso, cara? Por descida ali, cara. Eu queria saber. Não tenho, cara. Tem que andar mais na firma, então, irmão. É. Seguindo. Tem que andar mais aqui. O Alemão não circula muito por aí, né? É, ele só sobe aqui direto. Não anda indo no aceitório com a gente. É, não roda. Por assim, ele tem uma girada aqui. O Alemão não almoça na empresa, né? Não, mas não é ali. Não é ali. Não vai ser. Toda segunda, meio-dia, chega um time aqui de novos funcionários que... É. Loucura. Bom, seguindo o e-mail do rapaz, eu queria saber se a falta de vontade de sexo era problema com ela ou com a gente. Eu acho que o problema é contigo, Magrão. Aí começou o turbilhão. De pensamentos. Tem uns seis meses que ela começou a se arrumar mais. Ah, ah! Ela foi usar perfume. Coisa que não fazia, começou a ter outros cuidados com ela. Começou a sumir, Rafinha. Eu fui. Demorar pra responder, hein, filha? Mudou completamente. Olha, sumimos. Eu confio muito nela, mas tá difícil de acreditar. Deu pra ver, deu pra ver. No último relacionamento dela, ela disse que foi traída muitas vezes e isso a deixou traumatizada. Pelo tanto que conheço, sei do fundo do coração que ela não faria o mesmo comigo ou com qualquer outra pessoa. Vai, né? Mas as atitudes dela estão me deixando com a pulga atrás da orelha. Sabe que guampa é um negócio que põe na tua cabeça, né, cara? Vai começando a coçar aqui assim, ó. Depois coça aqui, vai começando a nascer. Mas é casado? Bom, eles estão namorando já há uns três anos, tá, ó, Galdêncio? Ele tem 34 e ela 23. Será que ela só está em dúvidas? Ou realmente pode ter alguém na parada, Rafinha? Tá aí o erro, Rafinha. Esse é o e-mail do nosso ouvinte que não se identifica. Eu acho que o erro está na dúvida. Três anos antes. Já está respondido, né? Se conheceram na pandemia. Ela tinha 20 quando se conheceu. Então, se conheceram na pandemia. Quer dizer, tu não tinha duas pessoas pra ver. E agora ela voltou a ver todo mundo e percebeu. Claro. Que droga que ela tem em casa. Pra mim foi a saída com as amigas. Saiu com as amigas. Conversou, disse que tem um mundo mais legal. Ah, viu o mundo. Mas tem que sair com as amigas. Claro que tem que sair. Tem o casal que fica vivendo só em casa. É verdade. Sempre junto é chato. Mas ela tem 23 anos. Eu acho assim, ó. Onde é que eles são, porra? Ela tem 23. Não, não diz aqui a cidade. Ela tem 23, ele tem 34. Eles estão juntos há três anos. E ela, na verdade, ela já sabe o que ela quer. Ela só não conseguiu dizer pra ele. Quando ela pede o tempo, ela está dizendo assim pra ti, vazar. É. Vazar, vazar, ela não quer mais. Irmão, termina antes que ela termine e aí sai de bonzão. Isso, cara. Acho que acabou, Magrão. Acabou, Magrão. Isso aí, cara. Tudo tem início, meio e fim, né, cara? Isso aí. Também pode fazer um teste também, né, cara? Qual seria? Tipo, some. Diz assim, acabou, terminou a nossa parada, obrigado, beijo, tchau e some. Isso. É bom. Dá um gelo, dá um gelo. Some, dá um gelo. Se ela te procurar, talvez... Agora, se ela não te procurar Iguampa mesmo, aí não tem o que fazer. Era tudo que ela queria aqui. Mas segura, não vai atrás dela. Não, não vai atrás dela. Segura firme, exatamente. Gosta foto de drink nos stories. Mas vezes é errado. Já fiz isso aí, já. Não, drink não. E aí, como é que foi? Que? Deu certo? Drink não. Fiz isso aí na sexta. Ela é minha colega de faculdade. Tá. Sumiu na sexta. Sumi, falei, não quero mais. Pau! Sumi. Seis da noite, ela tava no funk. Ela tava onde? No baile funk. No baile funk. Pagodão aí, Rio Grande. Pagodão aí, Rio Grande. O funk. Os dois. Era os dois. O grande bombo, os dois. O que importa era que ela ia lá e ela ia na boquinha da garrafa. Exatamente. E eu em casa pensando... É, me fudiu. O machuque, né? É, me machuquei pela culata. Exatamente. Tem os dois lados. Matrão, tá bem hoje? Feliz, solteiro? Eu tô casado! Para com isso, cara. As pessoas vêm me chamar depois. As minas? As minas? Oh, caralho! É que o Gordinho gostou. Carcerias via direct. Cara, o programa tem uma audiência. Na rede social, tu te conforta como solteiro. É, o caralho é profissional, cara.